Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar jogar o famoso jogo da velha Granny. Vou tentar jogar no modo extremo para ver o que acontece. Eu nunca consegui jogar nem no modo mais fácil, imagina no mais difícil. Mas antes de assistir o vídeo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e deixe seu like. Deixe também nos comentários a cidade onde você mora, pra gente se conhecer melhor. Feito isso, bora pro vídeo. Já peguei o cano da carabina e vou descer lá na garagem. O jogo nesse modo fica muito escuro, não dá para ver quase nada. Ainda bem que a porta já está aberta, agora é só descer a escada e torcer para não encontrar aquela velha zanzando aqui embaixo. Território verificado. A Granny não está por aqui. Antes de deixar o cano da espingarda na mesinha, vou prender aquela velha na sauna, pra tentar ganhar mais tempo. É só fazer barulho aqui dentro que ela vem rapidinho. Agora vou me esconder atrás da porta. Eu não disse que ela descia rapidinho? Agora vou trancar a porta e deixar ela lá dentro. Olha só a cara dela de quem não está entendendo nada. Vou deixar a peça da espingarda aqui na mesinha e voltar lá pra cima, pra caçar o restante da arma. Muito ousada essa velha me chamando de docinho. Pensei que ganharia pelo menos dois minutos por ter preso ela na sauna, mas só ganhei quinze segundos. Não adiantou muita coisa. Agora ela vai ficar ainda mais nervosa. Vamos ver o que tem nesse armário. Só comida de passarinho. Olha a outra peça da arma aqui em cima do balcão. Vou deixar ela lá embaixo. Assim só vai faltar mais uma parte. Alguém acenda as luzes. Está muito escuro aqui nessa casa. Vixe minha nossa senhora. Agora ferrou. Não deu nem tempo de reagir. não falei que ela ia voltar ainda mais nervosa? É verdade. Agora vamos pro segundo dia. Agora só tenho mais quatro dias pra sair desse lugar. A pancada que levei na cabeça me deixou tonto. Deixa eu levantar dessa cama imunda. Não posso perder tempo. Olha só o tamanho do rato que saiu correndo ali na frente. Só pode estar fugindo daquela velha maldita. Ela já tá subindo a escada para me pegar. Não deu nem tempo de eu entrar debaixo da cama. Tá ficando complicado pra mim agora. Já estou no terceiro dia. Quando eu pegar essa velha calva, eu vou mostrar pra ela quem é que manda aqui. Vou colocar ela pra dormir. Não é hora de velha caduca estar rodando por aí. Velha caduca é sua mãe. E você nunca vai me pegar seu moleque. Se você tentar sair desse quarto, eu vou te acertar de novo. Não posso deixar ela me intimidar. Vou tentar escapar logo daqui. Ela bateu na minha cabeça, mas parece que quebrou a minha perna. Estou andando mancando. Não consigo achar nada aqui nesse quarto pra eu acertar a cara dela. Só espero que ela esteja bem longe daqui. Essa não. Já estou me sentindo um saco de pancada. Não sei mais o que fazer. Já estou no quarto dia. Meu tempo está acabando. Eu não estou suportando mais. E agora minha cabeça está sangrando. Mas eu não posso desistir. Vou ter que bolar um plano diferente agora. Vou entrar debaixo dessa mesa e tentar abrir a porta por aqui. Ah, agora eu entendi. A velha maldita ainda está atrás da porta. Se você souber, deixe nos comentários alguma dica pra mim conseguir escapar dessa velha. Estou com medo de sair daqui de baixo. Quando eu sair dessa casa, eu vou meter fogo nela. Não posso nem ameaçar de sair debaixo dessa mesa que ela já vem correndo, parecendo um pitbull raivoso. Se eu conseguisse tomar dela aquele porrete de madeira, eu quebrava as pernas dela. Mas nem isso eu consigo. Já sei. Tive uma ideia. Vou voltar e entrar debaixo da cama. Quem sabe ela não me veja voltando e me deixe em paz? Não. Essa não. Levei outra cacetada. Que merda, hein? Só me resta mais um dia pra mim sair dessa estrebaria. Se você quiser acompanhar meus próximos vídeos, se inscreva no canal e toque no sininho. Agora vamos ver a sorte que me aguarda nesse quinto e último dia. Vou abrir a porta e ver se ela está por perto. E não é que essa velha não desiste nunca. Olha ela passando ali de novo. Será que ela ainda está com raiva de eu ter trancado ela na sauna lá da garagem? Tô me sentindo um burro aqui debaixo dessa mesa. Receba a inteligência. Mas se eu sair daqui ela me pega e não terei outra chance. É verdade. Dei bobeira agora. Fiquei muito na beira da mesa. E ela me acertou com esse porrete. Será o meu fim? Que lugar é esse? Onde estou? O que está fazendo Granny? Me dê mais uma chance. Não vou tentar fugir mais. Me tira dessa guilhotina.